Me agradecer-te como a honra em nossas vidas Confiamos em o infinito amor Pois tanto és o Deus eterno Sobre toda a terra e os céus Amém É o Senhor Diga que é grande, diga que é o mundo das suas vidas Da cidade do vosso Deus do céu Amém A alegria de toda a terra Amém Amém Queremos todos o teu nome agradecer Me agradecer-te como a honra em nossas vidas Amém 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 Pois, ó, Tu és o Deus eterno, sobre toda a terra, que te encontrou, que é só me dança o Teu, que te abençoe, 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 que te abençoe. Pois, ó, Tu és o Deus eterno, sobre toda a terra, que te encontrou, que te abençoe, 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 que te abençoe